Para terminar agora, eu vou passar alguns dos leeks de rock que eu mais uso, que é claro, são baseados no blues, né? O primeiro deles, sempre partindo da pentatônica chave, que é essa aqui. Ok? Então eu vou pegar o quinto grau. Isso é um leek, é um padrão que você pode usar em qualquer lugar, mas vamos lá. Tônica. Terceiro bemol. Volta para a tônica. Sétimo. Ficaria assim. Você pode usar em outros lugares. A gente pode fazer duas vezes. E aí você puxa para outros lugares. Penta blues, blues note. Mais uma. Umas dicas legais que eu aprendi com o Zach Wilde, guitarrista do Ozzy Osbourne. Não faz nada demais, só que ele faz com muita garra, muita pegada e uma distorção monstruosa. Então fica muito massa. Você pega aqui, pentatônica chave para variar. E aí você pega de duas notas e repete. E aí por diante. Pode fazer o contrário. E aí vai. Mais uma para a gente terminar. Coisas simples de se fazer sem muito malabarismo. mais que na hora do rock'n'roll. Vou falar para você. Impressiona. E é legal. Legal de tocar e legal de ouvir. Se apegue mais naquilo que sai de som da sua guitarra do que aquilo que é visual. Porque de olhos fechados, ninguém vai se impressionar com o que você faz, apenas com o que ouve. Preste atenção nisso porque a maior parte da tua música está sendo ouvida por aí e não vista. É claro que a gente tem hoje canais de internet onde as pessoas buscam a gente para nos ver tocando. Mas estamos falando de performance. A maior parte da sua música, ou pelo menos o desejo, é que a sua música toque nas rádios. É que a sua música seja ouvida nos streamings de música. E que o teu trabalho seja comprado e ouvido pelas pessoas. Então se preocupe muito com a sonoridade que você vai tirar da tua guitarra. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. Valeu.